A Pinacoteca é o mais antigo museu de artes plásticas do estado de São Paulo, inaugurada em 1905 e transformada em museu estadual em 1911, em um momento em que não existem salões públicos para exibição de obras de arte na cidade. O edifício que abriga a Pinacoteca desde 1905 é um raro exemplo do neoclássico. Na arquitetura da nossa cidade, foi projetado em 1895 por Ramos de Azevedo. Possui um acervo de cerca de 4 mil obras de artistas plásticos nacionais e estrangeiros, acadêmicos e contemporâneos, além de um centro dinâmico de estudo, pesquisa e difusão das artes plásticas. A Pinacoteca possui um acervo variado de arte brasileira de todos os tempos, mas que tem sua importância reconhecida em função da significativa coleção de artistas nacionais do século XIX. Ao longo das salas do segundo pavimento, é possível entrar em contato com a produção de Almeida Júnior, suas paisagens, retratos, sobretudo os célebres caipira, picando fumo, saudade e leitura. As naturezas mortas de Pedro Alexandrino ocupam uma sala, cozinha na roça, peru depenado, as pargos, além disso, paisagens de Parreira e Benedito Calisto, com a Baía de São Vicente, pinturas históricas e cenas de gênero de Oscar Pereira da Silva, hora de música, 1901, infância de Giotto, de 1895, retratos de Beta Worms, Henrique Bernadeli, entre muitos outros. A despeito da sua ênfase na arte acadêmica, o acervo conta com diversas obras de artistas modernistas, como na arte de Victor Brecheret, Lazar Segal, Anita Malfá e Dica Valcante. Com o tempo, incorpora também obras abstracionistas, de distintas distrações, Valdemar Cordeiro, Flexor e Anneli, além de trabalhos contemporâneos, como os de Nuno Ramos, Paulo Monteiro e Paulo Pasta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto